Entre os carros e... Faltou uma palavra. Promete algo que os fãs da franquia... 3, 2, 1... O novo game da franquia promete... Vamos de novo, que eu não gostei. Os fãs da franquia NIRD... A gente vai falar de NIRDFOS... A hora que começa, aí bom, começa a cagar. Fiz de rapariga entra na casa da gente, aí diz o cara, posso usar o seu banheiro? Acaba... Pode. Aquela portinha ali. O miserável entra lá dentro... E em 5 minutos... Tira a espada de São Jorge de dentro do corpo dele. Fiz de rapariga, vem! Pede de novo pra usar o banheiro lá de casa. Os Cavaleiros do Zodíaco Eleve o seu cosmo ao limite. Filme live-action dos Cavaleiros do Zodíaco tá chegando. Da animação para o live-action e do live-action para a animação. Netflix anuncia nova série animada do Godzilla. Game de terror promete bons sustos para a próxima geração de consoles. Bora ficar informado com o melhor dos animes, games, séries e cinema. O NIRD MILP já está online no seu Tela 2. E aí galera nerd, tudo bem com vocês? O programa dessa semana começa acelerado. A gente fala de Need for Speed. O novo game da franquia promete trazer algo que os fãs amam. As corridas alucinadas entre os carros tunados e a polícia. Need for Speed Hot Pursuit Remastered que já está disponível para os consoles mostra que o jogo remasterizado manterá a essência da franquia de corridas. Se você optar pelo lado da lei e jogar como um policial terá como objetivo neutralizar as corridas ilegais a todo custo. Para isso será possível utilizar dispositivos tecnológicos para diminuir a velocidade dos foras da lei ou usar a clássica força bruta contra o veículo. O jogo já tem agradado os fãs dos rachas tradicionais. O game de automóveis passa por cenários urbanos enquanto batalham pelo primeiro lugar. Um detalhe interessante é o sistema de dano do carro. Quanto mais batidas, mais danificado fica o veículo. Realismo nos games, hein? E a gente continua acelerando mas dessa vez dos jogos para uma animação. Já imaginou uma série animada só com os carros do Batman? O que parece estranho já está em desenvolvimento. A série Batwells, que será focada no público pré-escolar estreará no Cartoon Network em 2021. Na história iremos acompanhar um grupo de veículos conscientes criados pelo Batcomputador. Vai ter bicicleta da Batgirl, veículo do Robin, Batjato, Batcaminhão e o clássico Batmóvel. Bom, será que vai rolar também um Coringa Móvel aí, hein? E o rei dos Kanjins, os monstros gigantes, vai ganhar uma nova animação pela gigante dos streamings no ano que vem. A Netflix promete para 2021 uma série animada com ilustradores que já trabalharam no estúdio Ghibli para uma repaginação do Godzilla ou Gojira como no original japonês. O rei das criaturas gigantes já ganhou diversas versões ao longo das décadas, tanto no Japão, sua terra natal, como nos Estados Unidos. A própria Netflix já fez alguns filmes animados do personagem que não foram muito bem vistos pela crítica e pelo público. Será que agora ela vai acertar a mão? É, se esperar até o próximo ano. Porque a verdade é que vocês estão escondendo alguma coisa lá. Isso vai nos mandar de volta à idade da pedra. Tá ouvindo essa música? A clássica música do Mortal Kombat. O game chegará em uma nova versão para os Playstations. Se você ainda não adquiriu o seu Mortal Kombat 11, agora é a hora. A clássica música do Mortal Kombat. A clássica música do Mortal Kombat. Nos próximos dias, os usuários de Playstation 4 e Playstation 5 contarão com uma versão mais completa de MK11. Mortal Kombat 11 Ultimate terá todos os personagens de DLC lançados até o momento disponíveis, incluindo Milena, o Ninja Rain e o personagem Rambo, diretamente dos filmes. A nova versão também contará com a expansão do modo história, o título Aftermatch. A versão também contará com a expansão do Mortal Kombat. Entretanto, essa não deve ser a versão final do jogo, já que boatos na internet e afora garantem outros personagens vindo por DLC e até uma nova continuação do modo história. Francamente, hein? Esse MK é um dos melhores de todos os tempos e merece cada vez mais continuação até a chegada do Mortal Kombat 12, que ainda não tem previsão de desenvolvimento ou lançamento. Quem é você? Sou seu pior pesadelo. Nós somos as Crystal Gems Nós sempre salvamos o dia Não pense que não podemos Abaixa covardia A Warner Bros. Home Entertainment anuncia para dezembro o lançamento de Steven Universe The Complete Collection, uma coletânea completa da popular série animada do Cartoon Network nos Estados Unidos. Vai lá pra dentro. Eu não vou deixar vocês se safarem dessa! Ainda sem informações de lançamento no Brasil, o box contará com as cinco temporadas da animação, além da série Steven Universe Futuring, comentários, extras e o filme do personagem. Um game de terror desenhado à mão chegará aos consoles no próximo ano. Bonito, mas assustador. Conheça a Mundo! Com ambientações nos Alpes suíços, inspirada na vivência do designer do jogo, Mundo será uma trama imersiva. Na narrativa, o protagonista viaja para a cidade título do jogo após saber da morte de seus avós, vítimas de um incêndio misterioso. Logo ele descobre que algo antigo e diabólico está perseguindo os habitantes do local. Cabe ao personagem investigar a causa desses eventos sinistros. Os jogadores terão acesso a um diário durante o gameplay onde existe o objetivo principal, além de pistas encontradas pelo caminho para progredir. Deve-se resolver quebra-cabeças, além de evitar que as forças sobrenaturais das montanhas te apanhem, já que não haverá nenhuma espécie de combate no jogo. Por isso, seja mais esperto que os monstros para sobreviver. Atenção, cavaleiros de Atena! É hora de elevar o cosmo. O filme dos cavaleiros do Zodíaco ainda está de pé. Anunciado no final de 2016 durante a Comic Con Experience no Brasil, o filme em live action dos cavaleiros do Zodíaco já vinha sendo dado como abandonado, mas contrariando rumores, o projeto segue em desenvolvimento, estando apenas em um ritmo mais lento devido à pandemia. Essas informações são do site Cabe Zodíaco, uma fonte totalmente segura aqui no Brasil. Se tentar me impedir, terei que derrotá-lo. Meteorio de Pegas... Com tão pouca cosmo-energia, você não poderia nem sequer me arranhar. Na década de 1990, os Estados Unidos tentaram realizar um filme em live action dos heróis que não deu lá muito certo. Teve troca de etnia e gênero de alguns personagens. Um verdadeiro desastre. Vale lembrar que além de ter um grande sucesso no Japão, Cavaleiros do Zodíaco foi febre no Brasil nos anos 90 e no início dos anos 2000, chegando a registrar níveis de audiência das novelas do Horário Nobre. Desde o último ano que a indústria americana tenta replicar o sucesso que a série teve em Terras Tupiniquins e no Oriente, com uma nova animação na Netflix. Bom, a série também causou alguns estranhamentos por ter um tom mais cômico, leve e também com troca de gênero do personagem Shun. Também convenhamos, né? Os tempos são outros e não dá pra ter aquele mundaréu de sangue do Shiryu novamente. A série completa do anime original, além da nova versão, estão disponíveis na Netflix. O serviço de streaming ainda conta com o excelente spin-off Lost Canvas. E nós, fãs, ainda aguardamos os outros derivados, como Alma de Ouro, Ômega e Sante Achou. Bora pôr tudo no catálogo, hein, Netflix? Eu vou precisar perder muito sangue pra conseguir derrotar você e salvar as vidas de Seiya e Shun. E a gente encerra o Nerd Milp dessa semana com um sobe-som que fez a alegria de muito marmanjo. Pegasus Fantasy! Semana que vem eu tô de volta com conteúdo inédito aqui no Tela 2. Para assistir aos outros Nerd Milp é só acessar o tela2.com.br. Tchau! Faça elevar o cosmo no seu coração Todo mal combater, despertar o poder Sua constelação sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pega-se os fantasias e desigem-se a realizar Ouça as asas de um coração sonhador, ninguém irá roubar Sensei-a! Guerreiro das estrelas Sensei-a! Nada a temer, oh yeah! Sensei-a! Unidos por sua força Sensei-a! Pegasus! Até vencer!